As dificuldades são inúmeras para as pessoas que moram nas ruas de Fortaleza. Uma delas é o acesso à água. Sandoval conhece muito bem essa realidade. Há mais de 20 anos morando na rua, sabe que a sede já é aliada da fome. Tem em casa que a gente pede um copo d'água, renega a gente. Renega um copo inteiro, a água renega a gente. Apesar das dificuldades, os moradores de rua encontram apoio de pessoas que dão o passe do tempo para ajudar o próximo. E este grupo avançou nos trabalhos de solidariedade. Além da comida, eles conseguiram garantir o acesso ao banho para quem não tem onde morar. A ideia é que o banho seja ofertado todos os dias, já nas próximas semanas. Nós alugamos o container com recursos próprios. E recentemente a KGS veio e estruturou as condições necessárias para que o banho possa chegar às pessoas. É um banheiro coletivo, mas com dois lugares para tomar o banho. Temos o mictório, temos o vaso sanitário. E fazemos a assistência no sentido de ceder toalha e ceder sabonete para que essas pessoas possam ter a dignidade de tomar um banho possivelmente todos os dias. Depois do banho, sopa, pão e um copo de água são distribuídos aos moradores de rua. Durante a pandemia, a demanda, tanto do morador de rua quanto dos moradores de comunidades carentes, para que se tenha ideia, passou-se a distribuir 200 refeições por dia no jantar, mais 300 refeições por dia no almoço e, fora isso, cestas básicas, enfim, condições mínimas de assistência social. Em números absolutos, de março a julho, foram 22 toneladas de alimento. Todo equipamento foi estruturado pela Cagesse sem nenhum custo para a associação. Além disso, o aluguel do container será custeado pela companhia até o fim do ano. Todo abastecimento de água e coleta de esgoto será de responsabilidade da Cagesse. Essa ação está inserida num contexto de outras medidas que a Cagesse desenvolveu durante a pandemia de coronavírus, visando auxiliar no combate a essa pandemia e também à saúde pública. Mas este não é o único espaço na cidade. A Prefeitura de Fortaleza mantém dois galpões que oferecem uma estrutura gratuita para que a população de rua possa ter acesso ao banho sem nenhum custo, todos os dias da semana, das nove da manhã até às sete da noite. Um deles fica na Avenida Almirante Barroso, na Praia de Iracema. Inaugurado no começo de maio, o espaço contém 12 chuveiros, pias externas e bebedouros. Por dia, passam em média 100 pessoas no local. A população de rua aprova essa medida. É muito bom, né? Porque para quem não tem onde tomar um banho, aqui já é um lugar que toda pessoa pode vir tomar banho. Está ajudando muita gente realmente, que não tem condições no momento de ter uma casa, um banheiro decente para tomar um banho. E a nossa salvação está sendo aqui. Agradeço muitíssimo por isso.